Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Estamos vivendo nesse momento que se não é de isolamento total, mas pelo menos a maioria das nossas casas espíritas estão fechadas. E aí tem ainda outro aspecto. Mesmo aquelas que já têm uma condição de funcionar, que já estão na cena aberta, respeitando os protocolos da saúde, da ciência, mesmo nessas, a gente vê que o trabalho mediúnico está quase sempre paralisado, porque quase sempre é um trabalho privativo, com salas não tão grandes, e aí para evitar determinadas proximidades, determinadas questões. Então, muitas das nossas casas não estão funcionando com essas atividades presenciais mediúnicas. O Leão Deni é uma delas em que isso está acontecendo. E aí a gente começa a perceber que alguns médiuns começam a ficar desestruturados e começam até a falar assim, estou perturbado porque não estou na casa espírita, estou sentindo o assédio porque não estou na casa espírita. E aí a gente vai perguntando, será que as coisas funcionam desse mesmo jeito? Bem, nós vamos trazer de uma obra muito boa, editada pelo Lar de Tereza, Aos Médiuns com Carinho. São mensagens de diversos espíritos, recebidas no Lar de Tereza, e temos essa beleza dessa edição. A minha edição é a segunda edição revista e ampliada. E na lição número 11, tem o título de requisitos essenciais. E eu vou pedir licença aos companheiros, é uma mensagem do Espírito Aurélio. Eu vou pedir licença aos companheiros para fazer uma leitura e depois, se der tempo, a gente conversa um pouquinho. Mas se não der, a leitura já vale a pena, sabe? Como balizamento na nossa vida. Então, Aurélio fala assim, Muitas coisas são fundamentais ao desenvolvimento da mediunidade. Este dom tão delicado e complexo que os homens recebem sem lhe dar o valor devido. Entre os requisitos essenciais, podemos destacar A disciplina mental O hábito da oração A perseverança no estudo O devotamento ao bem do próximo O cumprimento das tarefas insetadas A melhoria paulatina do ambiente psíquico através da vigilância A apuração da sensibilidade pelo exercício da meditação e do recolhimento Então, são alguns pontos que o nosso querido Aurélio vai trazendo para a nossa meditação E depois, vamos dizer assim, carinhosamente ele vai analisando cada um desses itens Então, eu vou repetir A disciplina mental O hábito da oração O hábito da oração A perseverança no estudo O devotamento ao bem do próximo O cumprimento das tarefas insetadas A melhoria paulatina do ambiente psíquico através da vigilância E a apuração da sensibilidade pelo exercício da meditação e do recolhimento E aí, meus irmãos O nosso querido Aurélio fala assim Poderíamos enumerar outros tantos Mas tentaremos esclarecer cada um desses itens Estudando-os convosco E aí ele começa Disciplina mental É a condição de não deixarmos que o pensamento se disperse As pessoas desorganizadas Isto é, aquelas cuja mente borboleteia por vários assuntos ao mesmo tempo Incapacitadas de levar um raciocínio até o fim Dificilmente poderão captar bem uma mensagem Como conseguir a disciplina mental E aí a gente fica pensando Neste período em que são muitas informações É tudo muito novo pra gente Então temos as informações da saúde Temos as informações da política Temos as informações da vida empresarial Da vida profissional Temos as informações de tudo É muita informação E aí muitas vezes a gente querendo dar conta de tudo A gente vai passando de um assunto para o outro Que é o que Leandrini fala Na questão do pensamento Lá no problema do ser, do destino Quando ele diz A disciplina do pensamento e a reforma do caráter E ele fala até dos jornais Em que a criatura passa de uma notícia para a outra E hoje em dia a gente Não é um jornal assim só físico A própria questão das mídias sociais Você olha alguém com uma informação daqui a pouco Outra com outra, daqui a pouco outra com outra Daqui a pouco é uma música Daqui a pouco E aí a cabeça, como ele fala Fica borboleteando E com o pensamento borboleteando Fica impossível É muito difícil, né A pessoa captar bem uma mensagem Capta Eu posso Muitas vezes É a partir de 200 visualizações Fulano falou isso Ciclano falou aquilo Aquela música Eu quero saber isso Mas vamos pensar Que a gente exerce um filtro Para tirar o que é mais importante Não é? A gente não consegue pegar isso tudo Então ele vai falando pra gente Olha que coisa importante, meus amigos Como conseguir a disciplina mental E aí ele fala Formando o hábito De refletir em torno de um assunto Observando o princípio O meio E o fim do mesmo Olha, amigos Meus irmãos Eu aqui Eu tenho isso até sublinhado É Achurei de vermelho Pra aparecer e tudo Por quê, né? Porque eu sou agitada Sou uma pessoa agitada E aí faz isso Faz aquilo, faz aquilo Faz aquilo É essa a questão Mas aí Quando a gente vê pra mediunidade Eu falo assim Meu Deus Como é que vai ser? Como é que eu vou meditar? Como é que eu vou ficar? E a minha ideia Era ficar paradinha Durante muito tempo E até num determinado momento Da minha vida pessoal Da nossa vida e tudo Não havia essa condição Porque a vida profissional Exigia muito Eles trabalhavam Em uma carga horária Assim bem Bem extensa E dentro Que dá conta De casa Da vida doméstica Também Sem auxiliares E tudo E aí como é que se faz? E quando ele falou isso Gente Que é pensar Sobre um assunto Princípio Meio e fim Pra mim resolveu Eu fiz uma leitura Por exemplo Qual foi o princípio Da leitura Como é que ela continuou E como é que ela finalizou Eu ouvi uma música Sobre o que essa música Falava mesmo Como é que ela começava Como é que era o meio Como é que é o fim E a gente vai treinando Esse exercício Essa disciplina E aí ele vem falando Pra gente Olha só Exercita-se Tomando uma frase Do evangelho E tecendo em torno dela Um raciocínio constante E olha que interessante Quando fala uma frase Do evangelho Não é só do evangelho Segundo o espiritismo Não Mas pode ser Vamos lembrar Da lição da paciência Em que o espírito Diz assim O espírito amigo É A dor é uma bênção Que Deus envia A seus eleitos Esse espírito amigo O Divaldo nos diz Que é a Joana de Anjos Então olha só A dor é uma bênção Que Deus envia A seus eleitos É uma frase só Mas não dá pra pensar Primeiro É uma bênção mesmo Eu aceito Essa proposição Como é que isso funciona Na minha vida O que é ser um eleito Percebemos Mas amigos Só à medida que eu vou pensando Que eu vou tecendo Que eu vou estruturando Um pensamento A partir de uma leitura Eu vou na verdade Me organizando E isso É importantíssimo Na vida de cada um de nós Essa organização mental Porque como médium Nós necessitamos disto Até para identificarmos A natureza da mensagem Que está chegando Até nós E continua O nosso irmão Aurélio A reflexão A meditação E a busca Do raciocínio completo Arrumam a mente Abrem espaços Para que a inspiração Do mais alto Circule livremente Preenchendo as lacunas Impedindo as brechas Por onde penetram Sugestões inferiores Então Gente Por quê? Na confusão Só vai dar confusão Então Quando você reflete Quando você medita Quando você faz Um raciocínio completo Vamos fugir Daquela situação Em que você Começa Num assunto Daqui a pouco Você vai Rosto Daqui a pouco E aonde que eu estava Mesmo O que eu estava Fazendo mesmo Isso causa Uma dispersão Na nossa mente Prejudicando até As atividades Comuns Do nosso dia a dia E aí Ele tem uma mensagem Assim Uma imagem belíssima Bem própria Figuremos Um quarto Em desalim Quem quiser Circular Dentro dele De certo Tropeçará A cada momento É o que acontece Quando encontramos A mente Indisciplinada A nossa ideia Tropeça Nas criações Desarvoradas Do médium Impedindo A limpidez Da mensagem Então Isso é uma coisa Que a gente Deve fazer E alguém pode Estar pensando Assim Ah Mas é só O espírito Vai me usar Eu vou Ceder o espaço E eu ainda Tenho que oferecer As condições E nós podemos Pensar Meus irmãos Quando o visitante Uma visita Ilustre Uma visita Querida Chega A nossa casa Chega a visita A gente não prepara Para a visita Você se sentir Se sentir confortável É isso Ah Chegou Surpresa Pois é Mas a gente Costuma Então pode Chegar de surpresa E a proposta É essa É a gente Estar preparado A gente Estar organizado A gente Estar arrumado Mas isso Não é Para os espíritos Isso é Para a nossa vida Quantas vezes Meus amigos A gente Pela desorganização Começa uma atividade E não acaba Esquece até O que ia fazer Porque juntou Tanta coisa Foram tantos pensamentos Tanta intercorrência Que no final E aí Muitas vezes Até algo Que é importante Que tem uma grande Relevância Na nossa vida Acaba ficando incompleto Por quê? Porque a gente Não trabalhou Essa questão Dessa organização Mental Que na verdade Não vai ser Só para a mediunidade Como nós falamos Anteriormente Vai ser Para o dia a dia Da nossa vida É um bom hábito Que vai se criando Senão A igreja tropeça E quantas vezes A gente percebe Que a intuição Ela fica complicada A gente até percebe Meu Deus Parece até Que eu estou sendo Avisada De alguma coisa Mas Né? Mas Mas o quê? É uma confusão Tão grande E vamos pensar Amigos Muitas vezes É E na maioria Das vezes Esta confusão É estruturada A partir de elementos Que não tem Nenhuma relevância Para a nossa vida Para o nosso progresso E nem para a nossa Qualidade de vida O programa É gravado hoje Ele está sendo gravado Ele está Segunda-feira E aí Nós É Acordamos Pela manhã Logo Começou o noticiário De um determinado crime Que já aconteceu Há um tempo E determinada emissora Falou Se a gente vai estar O dia todo Noticiando Sobre isto Já pensou Como é que fica A cabeça da gente Com tanta tralha Tanto detalhe E vamos pensar bem Nos interesses E detalhamento todo Até sabendo O que está acontecendo É importante Sim Sabe o que está acontecendo Para nós Através do livre-arbítrio Tomarmos as decisões Vamos orar Pela vítima Vamos orar Pelo agressor Vamos muitas vezes Até ter cuidado Porque muitas vezes A notícia É do nosso entorno Então Passar por determinada rua Ir a determinado local Fazer determinada compra Em determinado site É interessante A gente está Assim Atualizado Ontem mesmo Num jornal Passou De uma companheira Vendendo Aparelhos Para fisioterapia Para as crianças especiais E tudo E na verdade Era uma situação Fraudulenta Uma coisa não chegada Então é muito importante Porque às vezes Até para ajudar alguém Ou nós mesmo Tendo um parente Um familiar Um amigo Numa situação Difícil A gente às vezes Quer dar uma ajuda Ou até recolher um dinheiro Através de uma ação Entre amigos E aí Naquele momento Você cria uma expectativa Vai lá Naquele site Que tem uma determinada Oferta De determinado Aparelho Que é uma beleza E aí A coisa não chega Então a gente começa A ter assim São avisos Para a gente Tomar posturas Mais assim Adequadas Diante da vida Então Não é alienar-se Mas é pensar assim Em que cantinho Eu vou colocar isso Na minha vida Cada coisa Deve ter o seu cantinho Não é isso A gente não vai colocar O travesseiro No forno É isso meus amigos Nem vai colocar Uma panela na cama Não é essa posição Então cada coisa Tem o seu lugar E a gente vai aprendendo A se trabalhar A fornecer espaço Para que esses amigos Espirituais generosos Possam trazer Intuições Inspirações Orientações Muitas vezes Tributo de amizade Como é bom Como é necessário Estabelecermos Esses parâmetros E esses espaços Um outro ponto Que ele vai colocando De novo Para a gente Nesse Brudacir Mil Sandro É quanto ao hábito Da oração A oração É como uma antena Que propicia A emissão E a recepção Das forças espirituais Pela oração O médio Não apenas Solicita Mas louva E agradece Segundo os ensinos Dos espíritos Benfeitores Que ditaram A codificação Sendo assim Sem o hábito Da oração O médio Se assemelha A um potente Aparelho Mas Incapacitado Para um perfeito Funcionamento Por lhe faltar Os implementos Indispensáveis Eu costumo Pensar na oração Assim como Um grande Lubrificante Quando as engrenadas Estão enferrujadas E muitas vezes Diante dos desafios Da vida Das dores Que vão chegando A gente fica um tanto Esquisito Vamos dizer assim E aí A oração É como se fosse Aquele Aquele óleo Que vai se passando Naquelas estruturas Que estão endurecidas Da nossa alma Porque muitas vezes A gente fica Endurecido Pela dor Pela não compreensão Pela dificuldade E aí A oração Ela vai Dulcificando E esse fenômeno Ele é Importantíssimo Porque através Dessa Desse trabalho Desse Desse conteúdo A gente vai Vai atraindo Esses Bons espíritos Vai inclusive Estabelecendo Uma ligação Mais direta Com esse espírito Protetor O anjo guardião Que todos nós temos Mas muitas vezes Nós nos esquecemos Desta referência Benéfica No nosso caminho E aí ele continua Falando Perseverança No estudo Médium Sem estudo Lembra Alguém Que se deslumbra Com a beleza Do mar E nele se lança Sem saber Nadar Eu vou refletir A frase Meus amigos Médium Sem estudo Lembra Alguém Que se deslumbra Com a beleza Do mar E nele se lança Sem saber Nadar Existem Muitos Deslumbrados Com a mediunidade Que por não Conhecerem Seus complexos Mecanismos Nem se adestrarem Convenientemente Termina envolvido Nas armadilhas Dos planos Inferiores A força Mediúnica É neutra Como a eletricidade Usá-la Convenientemente Depende De estudo Específico Para que se evitem Choques Innecessários Seguramos Uma pessoa Interessada No reparo De uma tomada Elétrica Se ela Não se preocupe Em aprender A lidar Com os fios Não se lembra De desligar A chave Correspondente Ou não tem Cuidado A manipular A fita isolante Pode provocar Um incêndio Ou no mínimo Receber Choques Desastrosos Formulamos Esta imagem Porque já estamos Prevendo Que alguns Companheiros Lembrarão De médiuns Que sem nenhum Conhecimento Doutrinário Realizam Tarefas Preciosas No campo Da caridade Mas lembramos Que esses médiuns Para conseguirem Tais resultados Embora não Serem esclarecidos Intelectualmente Em sua Maioria São almas Simples Que trazem Aí está Entre aspas Tá gente Desligadas As chaves Do orgulho E da vaidade Fecha aspas E usam A fita isolante Do Abre aspa Desinteresse Pessoal Com que consegue Então se livrar Das possíveis Armadilhas Dos planos Inferiores A que nos referimos Ateriormente De outras Às vezes São almas Que trazendo Em seus arquivos Espirituais O necessário Conhecimento Dispõe-se A servir Junto às camadas Mais humildes Da comunidade Entretanto São logo Reconhecidas Pela sabedoria De seus conceitos E orientações Embora Singeleza Das palavras Lembremos Que Jesus Nos advertiu Que conheceríamos A árvore Pelos seus frutos E que a árvore Boa Não dá Mãos frutos E a árvore Mar Não pode Dar frutos Bons E então É essa Colocação Do estudo Na vida Da gente E ele fala Mais um pouquinho Devotamento Ao bem Do próximo O desenvolvimento Dos dons Mediúnicos Só se justifica Quanto os mesmos São postos A serviço Do bem Se desviado Dos rumos Da luz E da paz Transforma-se Em fonte De perturbação Gerando pesadas Responsabilidades Para os médios Avisados Os efeitos Destes desvios Só Deus sabe Como E quando Serão repartidos E aí Ele vai falando Do cumprimento Das tarefas Ensetadas De modo geral Quando o médio Inicia uma tarefa O faz repleto De entusiasmo E por isso mesmo Guarda a ansiedade Quanto a resultados Faz-se mistério Compreender No entanto Que a tarefa Mediúnica É antes de tudo Um processo De reeducação Do médium Na concentração Para a doação Fluídica Na disciplina Mental Para a psicografia Ou na preparação Para a psicofonia Caridosa Junto aos espíritos Enfermos Encontrará ele Motivos Para o seu Crescimento espiritual É importante Lembrar Que cada um Dos espíritos Socorridos Receberá os benefícios De acordo Com a sua capacidade De entendimento E seus méritos Por isso Por isso que Medir o resultado Da tarefa Realizada É algo que não deve Preocupar o tarefeiro Da mediunidade Servir E passar Servir Com perseverança E entregar Os resultados Ao pai Que é o supremo Doador De todas as bênçãos Iniciar a tarefa Aprimorá-la E aprimorar-se Através dela Este É o caminho A ser seguido E nós vamos No próximo programa No próximo não Quinta-feira A gente vai ter Uma surpresa Na próxima terça-feira Nós continuaremos Estudando Esse capítulo Que é belíssimo E importantíssimo Para a nossa Edificação Que tenhamos Um tempo Um dia Com muita paz Com muito bom ânimo Com muita coragem Diante dos desafios Que a vida Naturalmente Nos apresenta Deus Cuida de nós Até a próxima Se Deus quiser Deusa Nogueira Explica a mediunidade Em nosso dia a dia Programa Conversando Sobre a mediunidade